Salve, salve galera, e aí? Vamos falar aqui do jogo de ontem, que foi um jogo sensacional, um jogo sensacional que teve, e foi Porto Cabelho 0, São Paulo 2, um jogo muito bom. Um jogo muito bom, sensacional, gostei, gostei, e nota 10 para todo mundo, eu continuo feliz o vídeo, mas hoje estou fazendo um vídeo curto aí, e mais tarde eu posto esse vídeo aí, aí, tá bom? E aí, posto esse vídeo aí, esse foi o vídeo, o Papi de Volte aqui, falando, né? É, Porto Cabelho 0, São Paulo 2, e é isso aí, espero que vocês gostem, valeu, e até a próxima aí galera. E, esse foi o vídeo rapidinho, aqui, né? Particione as notificações, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like e comenta aí. Compartilha, comenta e curte. Valeu, e até a próxima aí. Tchau, tchau, até mais. Valeu, até mais.